Olá, a paz do Senhor, tenha uma mensagem para o seu coração. Muitas das vezes as adversidades aparecem, problemas se multiplicam, e muitas das vezes nós não conseguimos entender porque muitas das situações querem fazer-nos parar. Mas hoje eu quero dizer para você como foi a história de Daniel. Daniel foi jogado à cova dos leões porque ele adorava ao Senhor, ele orava a Deus, ele buscava o Senhor de todo o seu coração. E em meio a tantas complicações, em meio a tantos problemas que foram surgindo diante da vida de Daniel, ele nunca deixou de buscar a face do Senhor. E o Senhor sempre respondeu às suas orações. Não seria no momento mais difícil que Daniel ficaria desamparado, pois a glória do Senhor ia descer sobre a cova dos leões. Daniel foi jogado à cova dos leões porque ele orava ao Senhor. E mesmo assim, dentro da cova dos leões, Daniel buscou a face de Deus. E que nós possamos ser assim, em meio a tantos problemas que surgem diante das nossas vidas, nós devemos buscar a face do Senhor. Muitas das vezes, o medo, os problemas vêm para nos paralisar, mas é buscando a face de Deus que a resposta vem. E não será diferente da diante da sua vida. Com Daniel, a providência chegou. Um anjo desceu até lá e acalmou os leões. Então o Senhor diz pra você hoje, acalma-te, pois quem dá vitória é sua.